Gente, estamos reunidos aqui na apuração, tristes, sem lugar a dúvida, não tem motivo nenhum para celebrar, tem que reconhecer que a velha política ainda comanda o nosso Estado, você vê se somar os nossos votos do Marlon e do Mário Lúcio, não dá 35% das intenções de voto, o que quer dizer que a força deles ainda é indiscutível. Por outro lado, se tem alguma coisa que nos deixa satisfeitos ou não, mas pelo menos um pouco motivado, é imaginar o tanto de nulo, branco e abstenção. É uma pena, mas ainda essa realidade que essas pessoas, essa revolta, não encaminhem para votar em gente que possa fazer a diferença, e essa abstenção faz, o que eu falei durante toda a campanha, que sejam eles os que continuam se elegendo. O que a gente vai fazer agora é reflexão, fora do ar, pelas próximas 48 horas, tem um grupo que a gente precisa respeitar, entender seus projetos, a gente está feliz com algumas coisas, com o comportamento, mas a gente é araguaína, araguaína é uma coisa maravilhosa, verdade, verdade. Verdade. Derrotamos todos eles, gente, como pode, né? Então você vê que a coisa cresceu, né? Vamos lá, né? Tem muita dívida. Isso a gente precisa reconhecer. Em 30 dias de um completo desconhecido araguaína, que tinha 4% das intenções de voto, a gente venceu todo.